O esporte, pra mim, é tudo. Ele me fez amizades que eu tenho pro resto da vida, conseguiu me ensinar a ter disciplina e mostrar também um trabalho em equipe e o trabalho duro traz resultados. Meu nome é Alex Maia Santos, eu joguei basquete a minha vida inteira. Meu nome é João Arthur, o esporte que eu pratico é o futebol. Eu sou o Vitor e jogo vôlei. O meu nome é Fernando Lobato, eu sou completamente apaixonada por basquete. Eu pratico esporte desde o dia que eu vi a final da Copa do Mundo e me emocionei com todo mundo feliz pela vitória do Brasil. E isso me inspirou a seguir, eu virei, pai, eu quero fazer isso, é isso que eu quero pra minha vida. Quando eu tô estressado, eu vou pra praia, jogo vôlei com os amigos e, enfim, volto renovado pra casa. Eu e meus irmãos, a gente meio que economizou um dinheirinho só pra ver basquete, pra ver astros da NBA, pra ver os jogadores do Brasil e vocês não fazem ideia quanto foi pra mim bonito ver todo mundo no estádio gritando eu sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor. Eu acho que essas Olimpíadas são muito importantes que podem inspirar a nossa geração a conquistar muitas coisas pro nosso país.